mercadoria hoje nós estamos aqui nessa Hilux aonde a gente vai botar um kit de trava trava e alarme aqui para ficar só humilde esburado em nome de SOS eletricista de autos fazendo a diferença estamos aí com forro já tudo tirado agora vamos botar para passar fiação botar tudo e você também negrada siga lá no canal lá no youtube rogero félix dê seu like e é isso aí negrada 9 1 3 4 98 3 3 é o número do sucesso 092 diretamente de manau com eletricista mais diferenciado que você já viu o cabo aqui nunca morreu nem tem vez de quem morre nem pretende morrer que aqui é assim é diferente dos iguais papai o vídeo mostrando tudo direitinho tá bom não